Oi meus amores, tudo bom? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer uma edita. Bom, primeiramente quero pedir pra vocês estarem seguindo lá o MFC da Sabe, que eu tô sempre fazendo edite, falando sobre o canal também, e afim. Eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo, então é isso gente, me sigam lá. Bom gente, peço também pra vocês estarem seguindo lá o IG do canal, tá bom? Que lá eu publico todos os overlays que eu uso nos edits, pra vocês estarem fazendo o MFC. E é isso, vamos entrar primeiro no Big Site como todo mundo. Você sempre faz isso, não é mesmo? Bom gente, eu pego uma foto aqui, agora a gente vem aqui nos efeitos. Gente, eu vou falar menos e vou ficar mostrando, tá bom? Tchau. 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 Tchau.